Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16, até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então, pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, por aí você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meia oito, eu tava violente, né? Fiquei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com o print que usou, o link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, Perfil. Clica pro direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL. Inventário. Propostas de trocas. Quem pode me enviar propostas de trocas. Trade URL, beleza? Não tiver de Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém indicou, você coloca. Ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver 40, 200. Quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil, CSGonet, aqui, ó. Clica no seu nome. Vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tutorial de compreender, porque muita gente pede, não. Não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. Com skin também. Skin de dólar, skin de CS. Tem Bitcoin. Aqui, se você colocar, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? EcoPay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você, WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção aí da Atheris. 200 mil euros. É isso. Bora lá, então. Aqui no CSGonet. E hoje, estamos trazendo um vídeo aqui hoje, testando caixas novamente, magatona, da Danger Zone Cage, que custa 2 de 3 aqui no CSGonet. Hoje, vamos abrir 100 dela e ver se ela vai dar um profit ou um prejuízo pra gente. Vamos ver se ela é uma caixa boa. Uma caixa que compensa abrir aqui no CSGonet. Beleza? Sem muita enrolação, bora lá. Lembrando, o código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí, utilizem, façam o formulário pra ganhar o bridgezão e ainda vocês ganham o bônus de depósito de 35% mais 15% do nick, ou seja, 50% em todo o valor depositado. Quem já puder deixar aquele like no vídeo, eu agradeço, cara. Quem quiser, é bem nice. Deixa eu subir também. E bora lá. Por enquanto, deu prejuízo só aqui. E é, por enquanto, só prejuízo. Eu odeio começar assim, por prejuízo, velho. Tem caixas que são muito boas, tem caixas que são mais ou menos, tem caixas que são ruins, a gente é sincero. Exemplo, a caixa passada do CS20 foi muito boa. É... Manos do céu! O quê? O quê? Manos do céu! 2 dólares e 106. Eu não... Meu Deus do céu! Manos de... Manos, a gente já pegou metade do valor da caixa em 1K, velho. Da abertura em 1K. Eu não acredito nisso, cara. Cara, GG. GG, vou te falar. Se tu continuar desse jeito aí, mano, a gente sai com 400 dólares daqui. Mas claro, a gente não vai ver se a caixa é boa ou não por causa de 1 skin, tá ligado? É pela constância aí. Vamos lá ver, vamos ver. Vamos abrindo aí. Mas que foi uma cagada grande, foi, cara. Vou falar pra vocês. 11 dólares. Ó, por enquanto, começou a dar profit. Essa caixa tá boa. Por enquanto, ela tá legalzinha. Sem falar que as skins dela são bem bonitas. Tipo essa Galil, McDeck, 150, USP. Tem umas feinhas aqui, essa é mais barata. Mas... É, agora foi um prejuízo total. 1,22. De 8 dólares, prejuízo total. E uma meca... Beleza. Quase pagou. Perdei um dolinho e pouco ali. Vamos vendo, ó. Nivermore. Essa Nivermore terminou 40 centavos, 2 dólares. E veio 40 centavos. E agora foi mais um prejuízo total. Vamos ver. Seria legal pegar uma Nel Nore, hein, guys? Se a gente já pegou uma Cimov, cara. É, até agora, por enquanto, começou a dar ruim. Não tá dando legal. Vamos oscilando. Vamos pegando aqui, abrindo duas rápidas. Uma rápida. 3. É, 10 dólares. Vamos abrir 4. Nivermore. 2,16 mais 4. Vamos ver aí o que ela vem pra gente. Momento, meca, meca. Tá, profitaço. Profitaço. 14 dólares. Vamos ver. 2... Faz 4 rápida. Outro profit. God pra caramba. Por enquanto, essa caixa tá sem menos 100% bem legal, guys. Tivemos algum prejuízo ali de 100%. Algumas aberturas que deu ruim, mas... Foi casos bem pequenos, né, cara? Por enquanto, ela tá dando uma VINUS que ilegal. Dando um profit. Pelo menos pagando quase... Sempre pagando a abertura, cara. Então, tá com uma constância bem boa. Tá bem legal. Vamos ver aqui. Eu senti um lag aqui, guys. Deixa eu ver o que que é, velho. Tinha um lag bem grande aqui. Deixa eu fechar isso daqui. E vamos ver aqui. Gente, eu acho que foi o site que lagou. Ah, é esse daqui mesmo. Vamos ver. 56,99. Mais 4. É, começou a dar prejuízo. Mais uma rápida. Profit. Duas rápidas. Profit. Bem grande ainda, personal. 3 lenta. Vamos ver. A gente começou com 203 dólares. A gente tem que ter mais do que isso. Mas a gente vai ter porque a gente trocou uma caixa de 100 dólares, né, cara? Eu acho que a gente vai ter pelo menos uns 300 ali se a gente der um pouquinho de sorte. 11 dólares. 3. Tá, agora foi prejuízo. Uma nevermore. 3,18. 3,18. Tá, bem profit. Bem profit, cara. Profit bem massa. Vamos ver. Ou vai dar pra abrir mais duas, se não me engano. É, mais duas. Pipidal, acho que é carinha, não é? Não. Nossa, é bem baratinha. Podia ser a cara. Ele é bem bonito isso daqui. Ih. Terminamos no prejuízo, mas... Mano, 200 dólares aberto. Ganhamos 286. Mano, se não fosse essa caixa de 100 dólares, seriamente a gente não estaria no profit, eu acho. É, não estaria. Mas é isso. A caixa tem uma constância boa, tem umas skins legais. Ou compensa você abrir algumas aí se quiser. Esse foi o testão na caixa da CS20 do CSGO.net. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Tamo junto.